Você tem acompanhado aqui no Tem Notícias os ataques a agências bancárias na região. Os bandidos, que até pouco tempo agiam aos sábados e domingos, passaram a atacar até três vezes na mesma semana. Cidades como Serquilho, Laranjal Paulista e São Miguel Arcanjo estão entre as que mais sofreram com as quadrilhas de um ano para cá. O resultado dessas ações criminosas são bancos destruídos, serviços paralisados, transtornos aos clientes e, claro, a sensação de insegurança. Mas por que a nossa região está na rota dos bandidos? Qual o motivo de tantos ataques? Nós fomos atrás de respostas e conversamos com os responsáveis pela segurança. Foi pela janela do quarto, quando se preparava para dormir, que esta mulher, que prefere não se identificar, acompanhou a ação dos criminosos. Nos últimos seis meses, viu pelo menos quatro ataques à mesma agência bancária. A minha reação foi de terror, medo, pavor. Foi tudo isso. Eu tentei olhar pela frestinha da janela, mas as bombas eram tão altas que eu não tive coragem de ficar lá. A que mais me traumatizou foi a última, porque eu percebi que o número de assaltantes era maior que das outras vezes. E as explosões foram mais fortes também. Momentos de terror que esta outra moradora de São Miguel Arcanjo também passou. Segundo ela, os bandidos chegam ao local com armas mais potentes que as da polícia. Além do medo, as explosões trouxeram problemas de saúde. Tive uma crise de labirintite na hora, então daí eu não sabia, não dei meio cambaleando, né, fui para o banheiro, quer dizer, não sabia para onde ia. É claro, né, que insegurança nunca fez bem para ninguém, né. Ao lado do banco fica esta loja de aparelhos celulares. Aliás, ficava. Os donos resolveram mudar em busca de mais segurança. No último ataque, parte da quadrilha atirou no local. As marcas ainda estão na parede e nesta caixa onde foram colocados os estilhaços de vidro. É a terceira vez que acontece esse fato de atentado a esse banco lá, que é nosso vizinho. Com a loja, é a primeira vez e nos preocupou bastante com isso. Por fato de ter atingido o nosso estabelecimento, né. O alvo deixou de ser apenas os caixas automáticos. Em muitas agências, não há cédulas disponíveis depois das 10 horas da noite. Por isso, o foco agora são os cofres. O que resta é o rastro de destruição. Outra mudança no modo de agir dos bandidos foi a frequência das ações. Os assaltos, que há poucos meses aconteciam geralmente aos sábados e domingos, passaram a ocorrer até três vezes na mesma semana em cidades da região. A partir do momento que você altera uma situação, a pessoa interessada nesse acompanhamento vai ter que alterar também o seu comportamento. Foi alterado o sistema de utilização do caixa eletrônico. As pessoas notaram essa diferença e começaram a tentar adaptar a sua conduta criminosa à nova realidade que foi criada. E essa é a função da polícia. Você vai identificando novas situações e vai tentando condutas que consigam coibir essa prática. E assim, coibindo práticas novas após práticas novas, nós vamos tentar extinguir esse delito. No dia 16 de janeiro, houve ataque em Sarapuí. Treze dias depois, foi a vez do município de Conchas. Quase um mês depois, os moradores foram surpreendidos com novas explosões na mesma cidade. Serquilho veio na sequência. Seis caixas automáticos destruídos. Bernardino de Campos foi a próxima no dia 3 de março. Depois, Paranapanema, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul e novamente Serquilho. Ainda em abril, os bandidos atacaram as agências de Laranjal Paulista. Itaí, no dia 14 de abril. E no mesmo dia, mais uma vez, São Miguel Arcanjo. O ataque mais recente aconteceu em Burina, semana passada. A agência tinha reaberto há menos de 15 dias, depois de ser destruída durante outra ação em agosto do ano passado. Houve tiroteio e perseguição com viaturas de Capão Bonito, Itapeva e Tapetininga e até mesmo o helicóptero Águia de Sorocaba. Dois veículos foram apreendidos. Moradores e câmeras de monitoramento geralmente fazem registros de casos assim. Neste é possível ver parte da quadrilha deixando o banco logo depois das explosões. Nem mesmo esta casa lotérica escapou. Veja o momento em que um assaltante se aproxima da porta e atira. Com uma lanterna no capacete e uma arma nas mãos, ele entra no local e faz vários disparos contra os guichês em busca de dinheiro. Dona Marilu é aposentada, tem 70 anos, mora em Sarapuí e, para pagar as contas, caminha 3 quilômetros a pé até os Correios. Porque a única agência bancária da cidade está há quase um ano sem atendimento, depois de dois ataques. Estava em obras ainda. Ia começar a funcionar. Um dia antes, eles explodiram. E para quem mora aqui, isso é muito transtorno, né? É, porque tem gente que tem que ir a Pilar do Sul, vai para Itapetininga, tem gente que vai até em Sorocaba. É transtorno. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, entre 2014 e 2015, houve um aumento de 2% nos casos de ataques a agências bancárias. Passaram de 385 para 393 no país. As cidades do interior de São Paulo estão nessa lista e as ocorrências vêm crescendo. Na região de Itapetininga, por exemplo, só nos primeiros 4 meses deste ano, foram registrados 12 ataques. Situações como o número reduzido de policiais nas ruas, em cidades com menos habitantes e facilidade de acesso a rodovias e estradas rurais, são atrativos para o crime organizado. Mas nós também estamos preparados. Os policiais que estão nessas cidades menores já possuem um armamento também mais pesado, de longo alcance, né? E atualmente nós estamos fazendo inclusive uma nova redistribuição de armamento para realmente armar melhor esses policiais que estão nesses municípios menores. A Polícia Civil garante que as investigações estão avançadas, mas admite que o trabalho é lento, já que depende de pistas e monitoramento dos criminosos. Todos os casos estão sob investigação. Não posso ainda adiantar alguma coisa porque existem muitas provas que correm sob sigilo. Porém, é importante ser dito, todos os casos estão investigados. Por incrível que pareça, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que não faz levantamento do número de ataques a agências bancárias e caixas automáticos. O único registro que existe é de roubo a bancos. Ou seja, apenas quando os bandidos entram na agência durante o horário de atendimento, rendem vigias e clientes e levam o dinheiro dos cofres. Nesta situação, constam apenas oito casos durante todo o ano passado na região de Sorocaba, que, de acordo com a Secretaria, inclui também as cidades da nossa região mostradas na reportagem. Nós também entramos em contato com a Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga, que responde por 13 municípios da região. E fomos informados que, geralmente, o levantamento das informações sobre os casos de ataques a bancos ficam sob a responsabilidade das delegacias de cada cidade. Sobre as agências que estão fechadas em Sarapuí e Buri, a assessoria dos bancos informou que ainda não há uma previsão para que sejam reabertas.